Aplico a cola de silicone no CD para colar o EVA com glitter. Recorto o excesso, faço o mesmo processo do outro lado do CD. E para dar acabamento, eu vou colar uma tira ao redor do CD também. Faço com uma tira mais larga e depois removo o excesso com a tesoura. No passo seguinte, eu vou utilizar palitos e tinta spray ou PVA, acrílica, o que você tiver em casa, para pintar os palitos de cor verde escuro. Agora é só colar ao redor do CD, coloca as bolas natalinas, pode colocar festão também, o que você tiver em casa. E agora, vou utilizar um pedacinho de EVA com glitter para fazer o acabamento e juntar todas as partes aí em cima. Colo uma mini estrela e olha o resultado final. Você pode decorar a sua casa, pode vender, presentear. É uma ótima opção para esse Natal. E agora, vou utilizar um pedacinho de EVA com glitter.